Bom, estamos aqui na Mega Modas, na Avenida 7 de Setembro, região central de Cacoal. Eu estou ao lado aqui da Xerlene Araújo, ela é gerente aqui da loja e que inclusive a Mega Modas está fazendo 30 anos. Mas eu quero começar falando com você, Xerlene, a respeito da movimentação. Agora a tendência é melhorar, né? Você percebeu que a economia melhorou, a movimentação melhorou na loja? Sim, com certeza. Agora a economia está voltando, né? E nossos clientes estão voltando a comprar, né? O emprego, o desemprego está diminuindo, né? Então, está muitas pessoas com empregos novos. E agora, também, final de ano, a gente está oferecendo vagas, né? Não só nós, como todo o comércio de Cacoal está oferecendo novas vagas. Então, eu acredito sim que a economia vai voltar a melhorar e o nosso movimento vai deslanchar. Assim, a gente vai vender bastante nesse mês. E eu quero aproveitar, já que você está falando, nesse mês de novembro, a Mega Modas está fazendo 30 anos, né? O que a Mega Modas vai trazer de diferente para os seus clientes? Isso mesmo, a Mega Modas trintou, né? 30 anos de Mega Modas e a gente está com bastante oferta. Os clientes nossos, os clientes antigos e os clientes novos que abrir crediário e fazer a compra de 200 reais, está concorrendo a 30 smartphones. Olha só, 30 smartphones com valor acima de 3 mil reais o smartphone. Então, é uma promoção que são 30 dias de promoção. E nós temos também as ofertas de 30 reais. Cada tem vestido de 30 reais, tem blusa de 30 reais, tem short masculino, tem camiseta masculina. Então, tudo a 30 reais. E ainda tem outra novidade que a Mega Modas, começamos hoje também, que é o crediário em oito vezes. Então, oito vezes para pagar para 60 dias. Olha só, só vai pagar em janeiro. É um presente de aniversário. É um presente de aniversário Mega Modas. Beleza, é isso aí. Jelene, obrigado, parabéns, né? São 30 anos. Quanto tempo já desses 30 anos com a Mega Modas? E eu já vou fazer seis anos de Mega Modas. Já, muito tempo trabalhando na Mega Modas. Parabéns aí a Mega Modas, a todos os funcionários e também aos clientes, que vão ganhar, com certeza, quem ganha o presente, né? Que é aquele jargão antigo, mas quem ganha o presente é o cliente, né? Parabéns então a Mega Modas. A Mega Modas aqui da Avenida 7 de Setembro, fazendo 30 anos. E como disse a Shirlene, né? Nesse momento em que a economia está retornando, graças a Deus, né? Devido às vacinas, devido aos cuidados. E as pessoas estão retornando ao pouco e aquecendo novamente a economia, não só de Cacoal, mas de todo o estado de Rondônia. Com imagens de Flávio Júnior, do Félix, para o jornalismo da TV Suruí. Com imagens de Flávio Júnior.